Não, 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 só posicionada Indactriz, 우�ма leva a chapar Não, não, só posicionada Indactriz, 우�зяva 잡아 Vamos juntos, mozada! Vamos nessa galera! Que vai te atribuir, alevante se cativa Que vai susto em la riva, canta que mando rica Que vai te atribuir, alevante se cativa Que vai susto em la riva, canta que mando rica No, 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 se não pode nos dar E vai te atribuir, alevante se pativa No, 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 se não pode nos dar Que vai susto em traiga A transformação da oliva Vem no nos de... Qual acontece? Quem vai susto em traiga Levante-se cativa, levante-se pela riva Canta que manda o lixo, levante-se cativa Levante-se pela riva Mas tava de pau, olha aqui pra mamãe Não tem sinosá, levante-se atribilí Não vai levar a chapar Não tem sinosá, levante-se atribilí Não vai levar a chapar Levante-se cativa, levante-se atribilí O que é isso? 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 O que é isso?